Você sabe? Você já ouviu falar da lenda do violão sagrado? Não sabe? Não perca neste capítulo de Lab LP A Lenda do Violão Sagrado Muito melhor que a novela da Record Fica com você A princesa presa na torre E o maquiavélico Bruno Mau Não deixava ela livre E o sábio Will descobriu o segredo do violão sagrado A seiva da árvore sagrada Para recuperar o violão sagrado Bruno tenta tirar a seiva do violão sagrado E Will, com sua risada poderosa Elimina os males de Bruno Eis que procura o mamute marocão O homem mais forte da face da terra E com sua força de 40 mil homens Empurra a seiva do violão sagrado Mas falta-lhe algo Pobre princesa Dando seu último suspiro Será que o nosso violão pra sempre se estragou, Bruno? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que eu já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso Sempre que eu apresso o passo Passas por mim E o silêncio teu Me pede pra voltar Ao te ver seguindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Pode apagar Me abraçam a cor Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço Como tantos que eu conheço Esqueço de amar Em que espelho teu Sou eu que vou estar Ao te ver sorrindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar Mais leve que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Basta Ariu 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 Arake Consulta 因為 Obrigada 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 Ik pela Que Obrigada Educando Perdidas Aria Bela From L Moment coach Fe I Obrigada time Saul